Já entregando aqui na esquerda, campo defensivo da equipe do ABC, Matheus Anjos vai conduzindo, rompendo a linha, linha no meio do campo. Novamente no círculo central, adiantado pro Ramonvini. Ramonvini já entrega a bola pro Alemão. Este foge da marcação, tenta colocar o ABC mais um pouco à frente, mas recomeça o jogo com o Richardson. Vem buscar o campo intermediário, este abre na esquerda pro Gedeilson. Gedeilson é marcado, recomeça o jogo novamente com o Richardson no círculo central de meio de campo. No campo intermediário, mais à frente, boa troca de passes da equipe do ABC. Vai chegando o Felipe Garcia, bateu pro gol, bateu pro gol, bateu pro gol. Tá na rede! Gol! Do ABC! É do ABC! Ele, ele de novo! Felipe, 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 Felipe Garcia! Aos 37 minutos da segunda etapa, diminui o placar, eu acredito no ABC, eu acredito no ABC! Na troca de passes, o Felipe Garcia dentro da área, recebeu e colocou, aonde eu vou pedir? Colocou entre as firmas do goleiro Muralha, o Alex Muralha! Ah lá, Alex Muralha, sempre Alex Muralha, foi o gol Alex Muralha e o Felipe Garcia que não tinha nada a ver. Vai pra festa, vai pra festa, vai pra festa, faz a festa, torcedora mercedista! Ainda há chances, 37, 37 pra 38 minutos dessa segunda etapa. Agora, diminui o ABC, diminui o ABC, num frangaço, cor, 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 cor e cor! Frangou o Alex Muralha, agora tá na rede! Agora, tá no placar da 98, Mirassol, tem 3, ABC diminui, vai pra cima o ABC, tem 2, Leonardo! E a tabelinha funcionou ali no meio, a jogada que começou com o Ramon Vini, passou no pé do alemão, chegou com o Júnior Todinho, que acabou encontrando o Felipe Garcia, pra tirar de vez, pra tirar de vez, toda aquela seca de gols! Recebeu na grande área, fez o drible e bateu de pé na direita, contando com a ajuda, além do Alex Muralha! Mas é como você falou, viu Bruno? Ele não tem nada a ver com isso! O ABC diminui no estádio Maião, é o segundo do Alvinegro, agora, no placar de HE, no placar de Rede Mais, o Mirassol tem 3, o ABC tem 2!